Para quem está nos assistindo, essa é uma conversa muito especial. Nós estamos aqui em Aracaju e, estrategicamente, nós viemos conversar com o Humberto por uma razão muito simples. Eu estava comentando agora um pouco que, do ponto de vista pessoal, enquanto na liderança aqui da Diretoria da BEM Hidro, eu tive muitos aprendizados. E os aprendizados que eu tive, especialmente ligados ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos, foi por causa do Humberto Gonçalves, que é o Superintendente do Sistema... De apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e as Agências Reguladoras de Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Olha só, que legal! E a equipe dele, né? Queria destacar aqui o Renato Maranhão, a Viviane também, que é um processo que está ajudando a própria ADRI a tentar entender a sumação dos seus valores. Então, eu não tenho palavras para agradecer a Humberto. Eu sei que ele trabalha para a Ana, a Ana é superimportante, mas agora nós estamos falando da pessoa, que é o perfil. E é por isso que ele é especial, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa com uma vivência muito grande e eu queria explorar um pouquinho disso. E, ao mesmo tempo, que você recebesse o meu agradecimento, como agradecimento a toda a diretoria, dos associados, né? Porque é difícil a gente explicar quão importante essa conexão da pessoa, da instituição que ela representa no caso, você, né, Humberto, a instituição que ela representa, para mim, se mistura os dois e está aqui nesse ambiente de construção. Então, muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente nesse espaço, né, com toda a sua experiência para a sociedade brasileira. Não, de mais nada, agradecer aí as palavras e o convite aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouco sobre isso. Eu não estou assim como você fala, não, entendeu? Não é bem assim, não. Mas a gente se esforça muito para buscar a integração do processo todo, né? Recursos hídricos está no nosso sangue, né? A água está no nosso sangue. Eu já estou trabalhando há muitos anos com isso, né? Nos últimos 18 anos, diretamente com a Agência Nacional de Água, mas eu venho de uma região lá do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Trabalhei muito com a água num outro contexto, num contexto muito de conservação, né? De recursos naturais e sempre envolvendo Pantanal. Pantanal é água, né? Então, a gente sempre teve muita preocupação com esse processo. Trabalhava no órgão de gestão ambiental. Trabalhei muitos anos lá. Depois fui trabalhar com projetos de indutores de gestão ambiental. E depois fui trabalhar com a ANA. Na ANA eu desenvolvi um programa. Trabalhava com a superintendência de programas e projetos. Então, sempre ligado nessa questão de programas e projetos. Programa com o GEF, né? Programa com o Banco Mundial. Programas históricos aí que deram a estruturação inicial para o sistema do Brasil, como foi o Proágua. Proágua, nós tivemos três versões do Proágua. Proágua começou com Proágua Semi-Rádio, com uma parceria com o Banco Mundial. A estruturação dos órgãos de gestores. A estruturação das infraestruturas hídricas necessárias naquela época. Depois fizemos um Proágua ampliado para o Proágua Nacional. Isso tudo lá na nossa superintendência. A gente sempre trabalhando com essa visão de fortalecer o sistema. E, para isso, precisamos fortalecer os órgãos de gestores. E, na sequência, fizemos um mais ousado, que foi o Interáguas. Que aí, envolvendo o Ministério da Cidade. Já naquela época, a gente já tinha uma preocupação com a questão do saneamento. Então, envolvemos o Ministério da Integração, o Ministério da Cidade, o Ministério do Meio Ambiente, a ANA, a carro-chefe desse processo. E a gente estava à frente desse processo. Então, isso trouxe para mim uma maturidade de que é preciso fortalecer o quê? A integração do sistema. Não adianta a ANA ser muito fortalecida, ser muito bem estruturada, se você não tem as pontas estruturadas. A ANA tem uma premissa, desde o início da ANA. Nós não teremos aninhas nos Estados. Como é comum você ter os órgãos públicos descentralizados nos países. Nós entendemos que a descentralização da ANA se dará sempre pelo fortalecimento dos órgãos. Então, é lá que está a ponta que precisa ter esses órgãos de estrutura para poder fazer o trabalho de regulação e de gestão. Então, isso trouxe uma vivência, uma experiência. E, nos últimos oito anos, eu estou responsável pela superintendência de apoio ao Sistema Nacional. Isso passa... O que é esse apoio? Passa pelo apoio aos comitês de bacia, apoio aos órgãos gestores, às entidades delegatárias de funções de agência, que são as que operam os recursos da cobrança, a capacitação e a cobrança. Então, a gente tem aí uma gama de segmentos estratégicos de fortalecimento do sistema. No caso dos órgãos gestores, a gente tem um programa já há dez anos, nessa linha de fortalecer os órgãos gestores. Nós temos um programa estrutural, que é estruturante, que é o pró-gestão. É um programa inovador, onde a gente repassa recursos financeiros para os órgãos gestores, condicionado ao atingimento de metas. Então, é um contrato onde os órgãos gestores assinam um compromisso com a Agência Nacional de Águas. E esse compromisso é validado pelo Conselho Estadual de Recursos Lídicos. Primeiro, definem-se metas de atingimento do sistema, perpassando todos os instrumentos de gestão. Então, os órgãos têm compromissos, eles definem as suas metas. Isso é validado pelo Conselho Estadual de Recursos Lídicos, e a gente começa a acompanhar o Estado. Para isso, a gente repassa um milhão por ano para eles. Se eles atingirem, recebem um milhão cheio. Se não atingirem tudo, recebem o percentual. Isso fez uma diferença gigante no sistema, porque os órgãos começaram a ter recursos próprios para eles fazerem os investimentos necessários. O conhecimento gerou a nova... E o interessante, eles podem aplicar esse recurso onde eles quiserem. Diferentemente de convênio, porque a gente sabe que é tudo carimbado, eles só podem aplicar o recurso naquilo que foi pactuado. Esse não, esse dinheiro é livre. Ele pode usar esse recurso para qualquer coisa. Comprar veículo, pagar consultor, comprar equipamento, contratar pessoas como bolsistas. Agora, não pode aplicar o recurso fora de recurso. Então, tivemos alguns problemas na época. Pessoas que entendem a necessidade de recurso, aplicam o recurso para plantar árvore, fazer um programa. Ah, mas a água está ligada, a árvore... Não está. É gestão e regulação. Então, a gente... Hoje não. Hoje não temos mais problemas com isso. Sabe, Cristóvão? Hoje os Estados estão... E agora nós estamos iniciando um terceiro ciclo, de mais cinco anos, fortalecendo... Já não são mais um milhão a um milhão e quatrocentos. Ampliamos os recursos para dar continuidade. E eu acho que é um dinheiro bem empregado. É um recurso, na linha do que eu falei ainda há pouco, de fortalecer os órgãos gestores, mas não simplesmente passando recursos, mas passando recursos condicionados aos avanços. Então, hoje, a gente tem muitos avanços. Tem Estado que não fazia o órgão. Começou a fazer por conta desse recurso que ele contratou a equipe, se estruturou, se organizou. Então, isso realmente, para nós, dá uma satisfação. O que é mais legal dessa experiência compilada aqui pelo Humberto, é quão rico é esse processo. E essa experiência toda, de uma certa forma, foi discutida aqui no nosso impósito, em vários momentos diferentes, temas que conectam o jovem, a técnica, a ciência, dentro dessa linha. Eu queria mudar um pouquinho a... Eu queria que o Humberto comentasse um pouquinho, para quem está nos assistindo. Pela primeira vez, no evento da BR Hidro, isso já aconteceu em outros eventos, uma iniciativa que tem um simbolismo muito forte da diretoria colegiada da ANA, de fazer uma reunião dentro do evento. Então, durante toda a semana, a ANA trouxe uma equipe, uma delegação, na verdade, de cinquenta e... Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco pessoas. E três diretores... Quatro diretores estão aqui o tempo todo, desde a abertura até agora, todos com atividade, com muita dinâmica. Humberto também com muitas atividades. Eu queria que você deixasse uma mensagem do que representa isso. Qual o simbolismo para uma associação com a BR, que tem um perfil diferente dos eventos, por exemplo, de um ENCOB, por exemplo, e de outros eventos, dentro dessa linha que você comentou? Olha, Cristóvão, a ANA sempre esteve junto com a BR. Aliás, a ANA sempre esteve junto com as suas associações técnicas, entendendo que a inteligência hídrica passa por essas associações. Então, nós temos um corpo limitado de técnicos, que são altamente qualificados, mas nós temos uma limitação. Então, a gente sempre busca a academia, muitos convênios com universidades, muito trabalho feito com universidades, mas a gente sempre buscava e busca a academia, de modo geral, estruturada pela BR, por exemplo, como uma associação que reúne aí o conjunto da nossa inteligência hídrica no país. E a ANA sempre entendeu que a aproximação cada vez mais importante, mais próxima mesmo, dessas instituições é um caminho a ser buscado. Então, a diretoria entendeu que é um momento cada vez mais de se aproximar das instituições de uma forma estruturada, e aproveitando esse encontro junto a mais de mil pessoas da academia, pessoas interessadas no tema, e trazer uma agenda, trazer uma pauta diferenciada de maneira que a gente pudesse interagir de forma mais positiva. Exemplos. Temas como regulação e gestão permearam esse encontro. E é o nosso trabalho avançar na regulação e avançar na gestão. Nós tivemos aqui mesas extremamente ricas, como o professor Kelman, o professor Assis, o doutor Braga, ricos de discussão, de ideias. Então, isso demonstra, no meu entender, a aproximação mais contundente, cada vez mais contundente que a ANA vem buscando com a nossa inteligência hídrica. Então, isso é um reconhecimento para quem está nos ouvindo. Foi importante essa mensagem. Às vezes, nós temos lá aquele jovem pesquisador, jovem professor, lembrar que nenhum detalhe possa ser esquecido dentro desse contexto. Porque o trabalho que essa pessoa está fazendo é importante para todos os nossos atores institucionais, particularmente aqui, a ANA nesse caso. Huberto, agora, a mudar um pouquinho de pauta, você foi um catalisador importante da pauta latino-americana. Eu nunca vou me esquecer da nossa reunião em Caruaru, você, o Pércio, o Felipe, a Renata estava junto naquela reunião, onde começou-se a delinear o primeiro flaco. foi tão rico esse processo também, porque ele tem várias nuances de organização do ponto de vista técnico, do ponto de vista político. E, depois de todo esse aprendizado junto com vocês, eu simplesmente escolhi a palavra responsabilidade como o reflexo disso. Ou seja, parece que a cada dia que passa, quando vem motivações, sonhos, etc., a nossa responsabilidade aumenta. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do PLA. Queria agradecer a você também, porque você ajudou a confiar na Bairro em construirmos juntos, a brigar aqui dentro do 2015 simpósio. E o que isso representa no contexto latino-americano? Queria agora soltar nós dois aqui e você poder dar a sua mensagem mais filosófica sobre isso, que talvez seja o momento. Olha, pessoal, como eu falei ainda há pouco, eu trabalhei no Pantanal. E a gestão de água no Pantanal necessariamente precisa ter cooperação com os países da Bolívia e do Paraguai. E eu sempre senti muita dificuldade e muita frustração, porque até preparar um projeto internacional, eu me envolvi para tentar envolver o Paraguai e a Bolívia no contexto do programa estratégico para a bacia do Alto Paraguai. E é muita dificuldade, porque, principalmente, existe um grau de desconfiança muito grande institucional de países. Isso é natural. A mesma coisa na Amazônia. Eu fiz um trabalho importante, que eu considero importante, de articulação com os países amazônicos para construir a capacidade, vencer as desconfianças em um programa de gestão de recursos hídricos transfronteiriços naquela região. E resultou, até hoje ainda existe esse programa, resultou no limite mais avançado dessa articulação. A gente conseguiu comprar estações de emissão de água automáticas e doamos para três países, no sentido de se criar uma rede amazônica de qualidade de água, de, enfim, vazões, que a curso não tem. E nós precisamos saber, no Brasil, quando está chovendo e quando não está chovendo, para o impacto na Amazônia. E os países precisam saber quando está chovendo no Brasil, porque a bacia do Prata depende das águas que chegam do Brasil para lá. Então, o que precisa disso? É uma grande cooperação. Então, eu tenho dentro de mim todo esse processo. E ali, depois do Fórum Mundial da Água que tivemos em Brasília, a gente ficou pensando por que não pudéssemos aproveitar esse modelo de Conselho Mundial da Água e criávamos um Conselho da Tia no Meio Plano de Água. Por quê? Porque nós precisamos de ter conceitos iguais, cada um com as suas características, mas ele precisa estar fortalecido para captar recursos, para poder fazer investimentos. por isso que a gente trouxe para cá, e foi um ganho imenso, você tem o BID, você tem a CAP aqui com a gente, parceiros dessa articulação. E nós ouvimos deles. Isso vai ser muito bom, porque nós precisamos de um caminho único para apoiar. Porque cada hora um país vem e pede uma coisa que poderia se fazer uma coisa mais integrada. Então, cooperação, integração, como você fala, responsabilidade, isso está dentro hoje desse processo. E aí, a gente falou assim, está na hora, está na hora, vamos... Quem sabe faz a hora, não deixa acontecer, não espera acontecer. Então, vamos fazer. Aí começamos... O trabalho de formiguinha, de começar a fazer contato com os países, a OTCA, que tem oficialmente, nós temos contratos com eles, parcerias com eles, por conta do Projeto Amazonas, que a gente apoia. Então, você tem aí o Projeto GF Amazonas, que a gente tem um papel importante, agora estão implementando as ações do Projeto GF com os países, e a OTCA capitaneia isso. São parceiros que estão aí. E que a gente precisaria só agregar isso nesse processo. E a gente viu que aonde lançar isso? Como é que a gente vai trabalhar nisso? Pô, vamos pegar. Vamos chamar a BRI, porque é parceira nossa. Como eu repito, tem a nossa inteligência aí no país. E vamos... Tem outras... Chamamos a árvore, que também tem a sua... E a árvore. E a árvore. Isso foi bom, a inovação. Que é o nosso patrimônio invisível, a água extraterrânea. Exatamente. E aí, a gente conseguiu, junto com a Rede Brasil e a Organização do Brasil, criar um time integrado das grandes associações científicas do Brasil juntas, e começamos a enfrentar essa empreitada, e que foi um sucesso. Tivemos 17 países aqui reunidos. Isso aí é muito interessante. Tivemos países da região amazônica, países... México, pessoal do Panamá. Tivemos pessoal da Cia do Prata. Então, tivemos uma diversidade de países que, para esse primeiro encontro, foi um sucesso do ponto de vista. E aí, a gente avançou também. Avançamos discutindo água e desenvolvimento, água e inovação, água e meio ambiente. Temas, assim, grandes temas que dão a dimensão do que precisamos trabalhar. E aí, para coroar esse processo todo, nós criamos, foi fundado aqui ontem, um conselho latino-americano de água. E agora, a gente vai expandir essa ideia para os outros países, e garantindo que, lá em Bali, no 10º Fórum Mundial da Água, a gente consiga efetivar, então, a criação desse conselho. Muito legal. Isso é um tema muito... E tem uns atores muito importantes nesse processo, motivadores. O Filipe, o Lupercio tiveram um papel superlegal. E a diretoria da ANA abraçou essa ideia e investiu. Você vê, nós trouxemos aqui 55 pessoas. Também é uma forma que a gente também... Eles abraçaram também os governos de Bastos. Isso, foi. No INCOB, nós tivemos também uma ligação de 50 pessoas. Exatamente. E teve reunião colegiada lá também. Reunião colegiada. Aqui também nós tivemos na região ontem. Tivemos também. Um compromisso com todos os atores do STERN. O Berginho, já para o final da nossa conversa, eu queria mudar um pouco de rota e, na verdade, desse conselho agora. A CT Jovem da BRD fez um trabalho maravilhoso nos últimos dois anos, participou da jornada de capacitação e sempre com uma visão que eu achei muito interessante, valorização do jovem no sentido profissional. Você é uma pessoa muito experiente, eu já falei aqui no começo, eu aprendi muito com você, que você é uma pessoa muito calma. Eu já vi você em ambientes muito tensos e você sempre sereno, tentando trazer equilíbrio e bom senso num tema específico. Eram temas relacionados com a água, mas sempre trazendo essa ideia de equilíbrio, de bom senso, sensatez. Eu queria que você achasse uma mensagem para esses jovens em formação que estão aqui na BRD, considerando um pouco da sua experiência. Que sugestões, conselhos você daria para essas pessoas que estão nessas trajetórias profissionais? Olha, pessoal, eu venho também falando muito disso e tenho trazido essa expectativa, porque eu acabei não falando, mas nós temos uma área também na minha superintendência que é uma área muito estratégica, aquela da capacitação. E só para você ter uma ideia, são mais de 260 mil pessoas capacitadas desde que a Ana começou, há 20 anos. Então, é um número significativo. E esses números estão escalando cada vez mais. Ano passado, a nossa superintendência conseguiu capacitar 35 mil pessoas. É muita coisa. É muita coisa, num ano. É claro, a gente tem um programa de mestrado profissional, nós temos um programa de mestrado para professores de ciência, na questão da água. Nós temos um mestrado e doutorado escrito senso sobre regulação e gestão, que é o pró recurso hídrico. Nós terminamos agora, fizemos o balanço final aqui desse programa. Tudo alinhado para a CAPES, tudo isso mesmo. Então, o que a gente aposta? A gente aposta nas gerações futuras. A gente aposta nessa que está hoje trabalhando e precisa se capacitar, precisa estar preparado, mas principalmente olhando para a frente. Então, os jovens nesse sentido, e não são jovens só acadêmicos, os jovens que estão dentro dos comitês de bacias. Que os comitês tenham um papel importantíssimo dentro da nossa política de recursos. E nós precisamos que os comitês tenham uma melhor tomada de decisão. Tomada de decisão baseada, não na emoção, mas baseada na melhor da técnica, na melhor da ciência disponível. E eles precisam se qualificar. Porque é um trabalho comitê, é um trabalho voluntário, é um trabalho... Ninguém recebe nada para ficar fazendo isso. E nem sempre os membros do comitês têm, além da motivação, além do entusiasmo, além de querer contribuir, eles não têm ainda um envasamento técnico necessário para tomada de decisão, por exemplo, sobre a qualidade de água. Tomada de decisão a respeito do plano da bacia, que são eles que definem se aprova o plano da bacia, da bacia que eles querem. Então, nós precisamos qualificar. Por isso que a capacitação é uma área da ANA, e voltando aqui à diretoria da ANA, apoia muito o processo de capacitação da ANA, porque reconhece essa dimensão que a capacitação traz para dentro do sistema. e aonde estamos mirando? Eles são jovens. Eu tenho falado isso. Temos que trabalhar com as mulheres, temos que trabalhar com os jovens. Eu tenho falado para a Rio de Algarim de Bacia, que já tem uma rebob mulher, trabalhar com uma rebob jovem, que a BR é pioneira nesse processo. Eu lembro que vocês tinham um programa, a BRH, tinha um programa de apoiar os jovens, mandava os jovens para fora. Nós temos que continuar com isso. Nós temos que incentivar essa juventude. Nós temos agora um programa, a Primavera X, que é trabalhando com os jovens, contratamos, fizemos um patrocínio de uma equipe que está trabalhando com uma metodologia muito interessante, só com os jovens, com os jovens da comunidade, com os jovens de um bairro, com os jovens de uma indústria, o que for. Nós estamos trabalhando, quer dizer, trazendo essa juventude para dentro do conceito de conservação e preservação. Então, esse eu acho que é um desafio que a ANA vem trazendo aí, que a ANA vem enfrentando. A capacitação é forte nesse processo e a gente espera que a gente alcance, consiga convencer outras instituições a trabalhar também nessa dimensão aí do jovem. Obrigado, Humberto. Foi uma conversa muito legal. Eu que agradeço. E eu queria fazer um registro, mais uma vez, se hoje... Professor é assim, você começa de um jeito, tem que terminar do outro. né? Então, a gente tem que começar de um jeito e sair melhor do que nós somos. E eu acho que eu sou uma pessoa melhor por causa do Humberto. Eu estou deixando aqui registrado publicamente, porque eu aprendi bastante. E emprendendo com o Humberto, eu queria agradecer o apoio da Agência Nacional de Águas em tudo que nós fizemos, da equipe dele, né? dos diretores da ANA, que, de fato, reconhecem a BR como parte importante desse sistema e nós somos muito gratos. Então, muito obrigado. Obrigado.